Direito e esquerdo, não mentira Fala galera, mochutos paninhos, estamos aqui pra mais um vídeo Galera, no vídeo eu estou aqui pra fazer o canal Mais um vídeo da nossa série de exploradores E hoje eu estou aqui com o convidado especial Ah! Olha os pés com a tapa aí Olha os pés com a tapa Galera, estou aqui com o Monta Falei, Monta Beleza, Moch Tudo bem Olha, tem um patinho ali, mano Onde o patinho? Ah, patinho ali, eu dou aqui Beleza, galera, estava dando uma lagada aqui Mas agora já está mais de boa A gente nesse episódio, galera, vamos Nós vamos fazer o que, Monta? A gente vai fazer um upgrade pra minha fornalha, certo? Oh, yeah Aquele upgrade de quê? De carvão ou do... Não, a gente vai fazer o upgrade pra duplicar os minérios Justamente porque eu quero começar a duplicar meus minérios, né? Cozinhar e organizar Então eu preciso desse upgrade Ó, Mude Fala Então eu faço o seguinte, ó Já pra te ajudar ali, tentar te ajudar um pouquinho Toma aí Do carvão Quando você precisar Eita, valeu, Monta Obrigada Obrigada Bom, galera, já temos as pérolas do fim Vou guardar aqui Em algum lugar Porque não tem espaço mais essa coisa Beleza Vamos fazer então aqui, galera Pra gente fazer esse upgrade A gente vai precisar dos seguintes itens, né? Eu já separei tudo Então tá mais de boa Aí a gente vai precisar Aqui, ó Advanced Negócio War A gente vai precisar de um desse daqui E pra fazer esse daqui A gente vai precisar de um pistão, galera Então Vamos fazer primeiro o pistão aqui E o pistão eu preciso Né? Tá tudo certo aqui Deixa eu pegar a Assim Aí a gente vai precisar botar Assim E assim E assim Certo? Beleza Então a gente vai precisar de dois pistões, né? Tá certo? São dois, né? Só um Só um pistão Só um pistão? Não, são dois Ah, não, não Na verdade três Porque é um pro primeiro E dois pro segundo Exatamente Então a gente precisa de três pistões Ou seja A gente vai precisar aqui De redstone Botar essas coisas Aqui dos ladinhos Mais dois Depois aqui E agora O ferro Tá aqui Beleza Então a gente Opa Sempre bota o contrário Beleza Temos então mais três pistões E a gente vai fazer agora O nosso primeiro Advanced Né? O nosso R-Processing Upgrade Que é feito dessa forma aqui Eu vou fazer agora pra vocês Que é assim Colocar um negócio desse aqui E um desse daqui Temos então o nosso R-Processing Upgrade E como eu não quero só esse R-Processing Upgrade Eu quero que ele duplique meus minérios A gente vai fazer Desse jeito A gente vai fazer o Advanced R-Processing Upgrade Né? Que é o avançado Então como é que faz isso daqui? A gente vai botar quatro diamantes Dois pistões Aqui Um ferro O nosso negócio no meio E duas obsidias Que a gente já pegou também E então Foi um ferro no meio É não Ferro não Né? O nosso bagulho no meio E aí estamos aqui com o nosso Advanced R-Processing Upgrade E com esse negócio O que a gente vai poder fazer? Por exemplo A gente tem aqui o Uranium Ore Que é um minério muito difícil de encontrar A mão tá ligado E o que a gente vai fazer com ele É colocar aqui o nosso Advanced R-Processing Upgrade E colocar aqui os nossos urânios Vocês podem ver Que ele vai cozinhar normalmente E quando estiver pronto Ele vai nos dar Duas pepitas Eu acho Não É não Nesse mod ele não funciona Mas por exemplo Se a gente pegar Outro minério Porque eu acho que esse mod Meio que ele não tem conexão Né? Então tipo Se a gente pegar Cobre por exemplo Cobre eu acho que é um minério mais normal Eu acho que tem sim Quando a gente bota cobre Ele vai cozinhar da seguinte forma Ele vai tipo Cozinhar normalmente Com a velocidade da Iron Furnace E vai nos dar dois cobre Exatamente Então deu certo agora E com isso aqui A gente vai conseguir Começar a cozinhar Os nossos minérios Pra fazer as diversas coisas Que a gente precisa E monta Outra coisa que a gente Que eu queria fazer Nesse episódio aqui contigo Aproveitar que tu tá aqui É que galera Eu andei explorando Um mundo um pouquinho Em off Vocês podem ver Que eu peguei Três coisinhas aqui Né? Safari Nets São esses itens aqui Que eu até ia te dar Um de presente Monta Cadê? Eu vou te dar um de presente Só preciso achar O meu couro E depois eu vou te dar um de presente Mas Safari Nets aqui Elas servem pra gente Armazenar mobs Monta Então tipo Tu pode ver Que cada um desses Tem um mob dentro E aí agora Eu vou mostrar pra vocês Que mobs Que estão aqui Safari Nets Safari Nets Só pesquisar aí Tu vai ver Como que é da hora Eu vou pegar aqui Os nossos queridíssimos Negocinhos pra domesticar dragão Fazer aqui um monte deles Eu acho que com esses daqui A gente vai ser suficiente Monta Vem cá que eu vou te mostrar O que que eu tenho aqui dentro Ó A gente tem aqui O primeiro Que é o Tem aqui três né Eita Aí boa A gente tem aqui o primeiro Que é o O Birch Nossa ficou até enterrado o bichinho Já de tanta emoção Cara Coitado Pera Eita É que é uso único Daí não tem como Beleza Sim É que tipo Depois que Caraca mano O bicho tá bugado demais Aqui calma Aí boa Deu não 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 Deu Ó ele vai me seguir agora Eu acho Calma Aí beleza Mas ele continua enterrado Mano Vai pra água Esse daqui Ele vai ser o bichinho Enterrado da multe Eu acho Porque ele tá muito bugado Esse bicho Mas galera Esse daqui Depois sair Ele desbuga Tu acha Vamos ver Vamos tentar aqui então Vem cá Vem cá bicho Ó agora sai Isso agora vem Beleza Acho que o monto Teve uma boa Uma boa percepção Acho que talvez Ele desbugue mesmo Vamos ver Vem bicho Vem Ó a torcida Vem Foi Foi Ele continua Meio enterrado Meu Deus Como assim cara Ele ficou todo bugado Depois a gente vê galera Mas enfim Não é só um que eu tenho Opa Boa Acho que ele desbugou Desbugou? Boa Desbugou E esse daqui A gente vai dar outro nome Isso que eu ia fazer agora E a gente tem mais dois agora A gente tem esse daqui Que é o Lápis Lazuli Dragon Ele é super raro E eu vou domesticar ele antes Que ele fuja Meu Deus Vem cá Boa Pega Não Toma Boa galera Meu Deus Bicho louco velho Olha isso Ai tá batendo em mim Por que será? Sai bicho Será que quem bateu? Calma Não Fica parado bicho Nojento Não vai bater no montar não Vem cá Calma Vamos ver Né mano Cadê ó Acho que ele tava meio bugado Acho que agora deu de boa Ele vai Se teletransportar Vou deixar eles dois paradinhos aqui E a gente tem o último dragão Que é O Emerald Dragon Que vai ser esse daqui Que a gente vai domesticar É sério que não deu? Não Não velho Achei ofensivo Que safado mano Sério Cadê? Aqui ó Tem mais Tem mais Boa Aqui vem Vem molequezinho Aqui Caraca Vem Ai boa Deu 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 Agora sim galera Temos uma Que isso velho Que loucura Esse bicho tá muito lindo Meu Caraca Esses bichos tão muito Muito estranhos Cara Olha isso Ele tá correndo atrás de mim Sei lá Calma Vamos ver Anda atrás Para Para Beleza Agora volta Não Meu Deus Esse bicho aqui é muito imperativo Sério Calma Aqui Vamos ver se ele me segue Vou ficar aqui no meu skate Porque depois eu quero bater Pronto Pronto Não Não Mano Que bicho louco Mas enfim Agora a gente tem três O do lápis lazuli Que é o mais raro Eu acho Um dos mais raros Eu acho que ainda tem o de diamante Para a gente encontrar Cara Tem muitos dragões desses Vocês não tem noção Tipo Tem vários e vários dragões Desses aí Então vai ser bem da hora De a gente explorar esse mod dos dragõezinhos Porque eles são muito bonitinhos E eles podem formar um exército Né Mundo Exatamente É A Miss que eu disse Cara A Miss tem muitos dragões Cara Eu só não vou lá Porque eu não sei Se ela não tem alguma coisa Para o episódio dela Mas ela tem muitos dragões Muitos 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 E eu acho que é isso Tipo Como eu disse No último episódio A gente vai fazer Aí tipo Um lugar para eu botar todos eles juntos Né Monta e daí Vai ser bem da hora Sim Ficou bonitão E até ficou legal O que você fez ali É Ficou bonitinho Aí eu botei o nome O nome dele Tudo mais Os nomes deles E Mas cara Com esse upgrade Realmente vai dar tudo Muito mais rápido Muito mais certo Porque eu vou conseguir Cozinhar os minérios Tá ligado E daí Deixar eles todos muito Né Duplicados e tal Aproveitar tudo que eu tenho E E duplicar já de início E Galera Eu acho que é isso Bom galera A partir desse momento A gravação começou a bugar Não sei o que aconteceu Mas Simplesmente O áudio da gente Ficou super esquisito Então bugou tudo Eu não entendi o porquê Mas tudo bem Galera Eu queria dizer pra vocês Que muitos de vocês Estão pedindo Pra eu trazer vlogs No canal E pra eu trazer vídeos Com facecam Em breve eu vou fazer isso Eu ainda tô tentando Achar um jeito De pendurar Minha GoPro Tipo Assim numa mesa Tipo Botar em cima da mesa Pra fazer vídeos Com facecam E o vlog Eu tô também providenciando Tá galera Então não se preocupem Sim está na minha mente Fazer um vlog O mais rápido possível Quando eu comprar uma câmera Quando eu comprar um tripé Pra minha câmera E deixar tudo bonitinho E aí eu vou fazer o vlog Porque eu não quero fazer um vlog Sem qualidade Pra vocês Então é por isso Que eu não trouxe vlog Até agora Não é porque eu quero Me esconder Nem nada do gênero E eu tô sempre lá No Snapchat Se vocês não me seguem Pra olharem minha cara Se vocês quiserem Não sei porquê Mas beleza Galera Eu queria agradecer O vídeo de hoje Ficando por aqui Eu queria pedir desculpa Por esse bug Mas realmente A culpa não foi minha É isso A gente fez várias coisas Da horas nesse episódio E agradecer o Monta Pelo apoio Pela ajuda aí Nesse episódio E é nóis galera Também se inscrevam No canal do Monta Que tá na descrição Do vídeo Se inscrevam aí no canal E também Sigam nas minhas redes sociais Como eu disse Snapchat O Twitter E o Instagram Tá Estão todos aí na descrição Se vocês quiserem baixar E é nóis galera Muito obrigada Pelo apoio Incondicional Que vocês estão me dando Eu tô adorando isso De verdade E sobre o nome dos dragões Eu quero que vocês Deixem nos comentários Os nomes pros dragões Que eu não dei nome Beleza Porque o moranguinho E o cocado Vão ficar daquele jeito Porque eu sei lá Eu gostei E Mas sei lá Os outros vocês podem dar nome Eu acho que eu vou botar O outro de floco O branco Sei lá Não sei Eu quero que vocês Dêem sugestões Pros três dragões De lá Pelo azul O de esmeralda E o de birchwood Tá galera Então é isso Mais uma vez Um grande abraço Até a próxima E falou Tchau 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 Tchau